O preço da passagem na cidade de Nova Friburgo abaixou, mas apenas 10 centavos. E a população não ficou satisfeita. Ah, achei muita bagunça, só vou abaixar 10 centavos. Queria por causa de 10 centavos, mais 10, menos 10, né? Para algumas pessoas, o preço cobrado nas passagens não equivale ao serviço que a empresa presta na cidade. É cara a passagem, até mesmo porque o serviço prestado pela empresa não é bom. Então, creio que de R$ 2,50 para baixo seria algo viável para a população. Cerca de 50 novos ônibus foram comprados e já estão circulando pelas ruas de Nova Friburgo. Mas eles não agradaram muito. Porque a gente tem problema no trânsito, os ônibus novos que colocaram são ruins, não são bons. E os horários que a FAO põe, agora é uma nova real, né? Enfim, não é bom o serviço, então ainda é caro. Me parece que foi um preço simbólico que colocaram, 10 centavos, só para poder acalmar a população. Mas creio que é preciso mais passeata, mais reivindicação da população e reduzir mais o preço, que é direito de todos. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou em nota que a redução do preço da passagem já estava sendo estudada em face da isenção do PIS e com fins determinado pelo governo federal. Esta redução estava sendo estudada tecnicamente, evitando a quebra do contrato que implicaria na perda dos benefícios, como investimentos em novos ônibus e melhorias no sistema de transporte. E a partir do dia 1º começa a valer o novo preço da passagem, de R$ 2,80. A redução de R$ 0,10 eu acho que ainda é uma redução pouca, né? A passagem ainda continua cara, só R$ 0,10 não seria o ideal, seria o ideal abaixar mais, né?